Eu te amei E você não quis Me disse adeus Qual uma noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus Ah, te amou, chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvem Pra remontar meus pedaços Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Ah, como eu te amei Me entreguei Anulei minha vida pra viver a sua Ah, e você não quis Me disse adeus Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus Te amei Te amei Te amei Chorei 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 Como eu chorei Não tenho nervos de aço Não tenho nervos de aço Não tenho nervos de aço Só venho de carne e osso Apesar deste fracasso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Pra ir em busca de você Vem com a nave no espaço Num pedacinho de nuvem Chorei Pra remontar meus pedaços De amor chorei Chorei Como eu chorei De amor chorei Chorei Como eu chorei Chorei De amor Apesar deste fracasso Apesar deste fracasso Mãe Obrigado.